Música nova do Real de Aço, o nome da música é Mazé Para todas as Mazé do nosso canal e todo o Brasil Leque Cidês Mazé, Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do camaré Mazé, Mazé Vou passar do cartório do Mazé Mazé, Mazé Para todas as mulheres, Mazé do Brasil Mazé, viu? Vai! O dinheiro ainda é bom, mas o amor é muito Dizer que não vale nada, mas pra mim é sonho de consumo Eu não ligo pro que vão dizer, o que importa tá no meu coração Se eu não posso pagar você, eu não devo julgar a sua profissão Mazé, Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do camaré Mazé, Mazé Vou passar do cartório e tu vai ser minha mulher Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do camaré Mazé, Mazé Vou passar do cartório e tu vai ser O dinheiro ainda é bom, mas o amor é muito Dizem que não vale nada, mas pra mim é sonho de consumo Eu não ligo pro que vão dizer, o que importa tá no meu coração Eu não posso pagar você, eu não devo julgar a sua profissão Mazé, Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do camaré Mazé, Mazé Vou passar do cartório e tu vai ser minha mulher Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro tu vai ser minha mulher Mazé, Mazé Mazé, Mazé A lei de mar do respeito Se a guerra é a Rogério Pio, Isabela e Rogério Pio Olha a dança do bumbum, ela faz chique-tac-tum 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 Essa novinha vai dançar, pra todo mundo ver Essa novinha vai descer, pra todo mundo ver Essa novinha vai dançar, pra todo mundo ver Essa menina vai descer, pra todo mundo ver Bota a mão no paredão e faz o seu futebol tremer Bota a mão no paredão, vai! Bota a mão no paredão e faz o seu futebol tremer Bota a mão no paredão, faz o seu, vai! Empina, 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 vai! É isso, bebê! Empina pro papá! Empina, 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 vai É isso, bebê, empina pro papai Olha na dança do bumbum, ela faz chique-tac Na dança do bumbum, faz chique-tac Na dança do bumbum, ela faz chique-tac Na dança do bumbum, ela faz chique-tac Essa menina vai dançar Pra todo mundo ver, essa novinha vai descer Pra todo mundo ver, essa menina vai dançar Pra todo mundo ver, essa novinha vai descer Pra todo mundo ver e bota a mão no paredão Faz o seu bumbum tremer, bota a mão no paredão Seu bumbum tremer e bota a mão no paredão E bota a mão no paredão Prepara, empina, 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 vai Que é isso bebê, empina pro papai 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 Versão Brasileira Black CDs Black CDs Isso aqui é forró real menino A banda do Rogério Bil Alô Raim Alô meu legal, sucesso a rodada Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Versão Brasileira Sentando gostoso com óleo A bandida e dizendo Não para, não para O gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra mim Dá pra dar nossa cara Eu Tô com saudade de ti Deixa louca, te beija tua boca Deixa mais safada Estelhado Mas tô suada Puxando em cabelo É tapa na raba Tô com saudade de ti Deixa louca Me beija tua boca Te chamar de safada Estelhado Mas ter suado É puxando em cabelo É tapa na raba Lucas Alcântara Tô com saudade de ti Deixa louca, te beija louca Beijo a sua boca Beijo a sua boca Te chamar de safada Estelhado Mas tô suada Puxando em cabelo É tapa na raba Chama 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 Que ela gosta Black CDs Black CDs Black CDs Alô Black CDs Vula CDs Assista o topo Galera da sua música É o CDs Black CDs Black CDs Olá galera do Marceira Gravação ao vivo Do Marceira Métrico Do 2021 Real Provisões Rogério Mil Winder das Linhas E vai chegar Eu tô imbordado Eu tô imbordado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando o passe Tô sem malice É daquele jeitão Se jogar de frente Vai ser um jogão Eu tô imbordado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando o passe Tô sem malice É daquele jeitão Se jogar de frente É a melodia Os teclados Eu fico visitando Só fico visitando E pra te trocar Eu faço tudo te olhando Eu penso precisando Sou precisando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Descubisando Sou precisando Dourados Sonhos e acessórios Jato do motivo Rúli Jiton Outro falante E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Black CDs Black CDs Para que eu tô imbordado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando o passe Tô sem malice É daquele jeitão Se jogar de frente Mas se um jogão Eu tô imbordado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando o passe Tô sem malice É daquele jeitão Se jogar de frente Deixa o lobinho E bota aí Vai lobinho Vai Desce que precisando Sobe decisando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desce que precisando Subo decisando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Viu? Desce que precisando Subo decisando Isso aqui é real Ó a piscina do iPhone Sobre a Álvaro Júlio Black CDs Black CDs O Ender das Linhas Pra checar E Alvarais Lucas Alcântara Beto Céu em Portados Meu querido Paulo A galera do Rio de Janeiro Angelo Silva Loja para mim Vai com piche marisco E nada que eu fazia Era suficiente Vai entender Tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender Que um novo amor Assim não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo Vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar pra mim Eu não te dou Uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar De vez Carlinha Viva Biju Fernando Viana de Granja LBK Pio Plásticos Pio Parmen Só sai que souza filho Dona D Moraíntia Black CDs Black CDs E nada que eu fazia Era suficiente Vai entender Tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender Que um novo amor Não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo Vai querer voltar Pra mim Eu não te dou Uma semana Que vai dizer que ama Que vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês E vai querer voltar De vez Bora Rubens Triton Autofalantes Dourado Sonho Acessórios Automotivos Geova Veículos Alain Pirrita Marcelo e Minha Frutas Aleph Moçuzada Kelson Azistins Yuri Seguidos Paulista Black CDs Black CDs Tá vendo aí Ela já tá falando Quem tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Black CDs Dizem que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga O negão da atenção Bebe Levando logo a localização E aí Hoje vai ter festa Com pra chão Mas ela morra A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa Ela dispensa A balada E as amigas Pra ficar comigo Eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Bora, Lobinho Rogério Pio Respeita Vito Pio Da Carlinha Freigo de Beto Céu É parceiro Paulo E Renangelo De Tamboril Bora, Fó Vai, Agarras Tá vendo aí Ela já tá falando Quem tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Dizem que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Black CDs Black CDs Quando logo a localização Prepara tudo Hoje vai ter festa Com pra chão Chama meu peção Vai Mas ela morra A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Eu sou Seu esquema preferido Mas ela morra A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O Vale é Jovem Motos Piscina do iPhone e Sobral, doutor João Filho Pio Plásticos e Pio Corrimé Só sai de Sousa Filho Meu patrão Osmael em portes David Selva para o Jovem Motos É nóis, oficina do iPhone e Sobral Alan Pirrita, o Homem da Seasa Marcelo e Minha Fruta, essa também Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me dá Black C10 Black C10 Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os vasinhos pra não beber Me dói falar em beber Bebera como eu chamava você Meu coração como meu chip Que só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Eu me quis Sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Black C10 Oficina do iPhone e Sobral Já na vez Maderira, São Francisco Bruno Barreto Só Barreto, só digital Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me dá saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os vasinhos pra não beber Me dói falar em beber Bebera como eu chamava você Meu coração como meu chip Que só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Sendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me E o Rissequílios Paulista Gelson Aziz Gins Jorge Itabra Veículos do Mejo pra você, meu querido Vai com peixe e mariscas Imaginem aí Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Você me pediu pra te esquecer Só que agora Agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você, seu amigo, sou Me enganou demais Não te amou como eu te amei Esquece, por favor E nada mais pra voltar atrás Cansei de sofrer com você Não te quero Black CDs Black CDs Foi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não te amou como eu te amei Esquece, por favor E nada mais pra voltar atrás Cansei de sofrer com você Não te quero Foi me deixando assim Foi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz É hora de ser feliz É hora de ser feliz Outra e a hora de ser feliz Fui a beber JN Veículos Rodrigo Black CDs Black CDs Francisco da Vega do Carneiro Bruno Barreto Só o Larreto Madeira de São Francisco O que a Lexia mandar, todo mundo vai fazer O que a Lexia mandar, diazão vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que a Lexia mandar, todo mundo vai fazer O que a Lexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Olha só quem chegou, chegou o Realção Uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo agradecendo o Alex O que a Lexia mandar, todo mundo vai fazer O que a Lexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremudinha Olha só que chegou, chegou, é razão Uma parada nova pra tocar nos paredão Chama as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo obedecendo Alex O que Alexia mandar, perdeu O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha 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 É, filho, rocha, o vice, o prefeito e dá uma gente Black CDs Black CDs Vem jeito não, menino Francisco, cadeira do cadeiro, Bruno Barreto A direira do São Francisco Lula e o top céu e oficina do iPhone só Brau, brau, brau Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui descer e ficou Black CDs Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Encontre sempre comigo Palavras ao vento e voou Oi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em chorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Encontre sempre comigo Palavras ao vento e voou Oi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Mas já tinha outro alguém Já era tarde em chorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Oi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei Perdi muito pra você ficar Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em chorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Black CDs Black CDs Meu amigozinho é o sacadão Black Céu em Bordados Lá do Rio, meu querido Paulo Lucas Alcântara, Zona Viana Oficina do Iphone Sobral Francisco Abrega do Carneiro Black CDs Vou de CDs Assis.com Suamusica.com JR, que é o CD Está todo mundo junto com o Real Abandados, please Eu sou o rei da putaria Aonde eu chego tudo vira farra Eu abro o som do porta-malo E começo a beber Eu ando sempre bem acompanhado Com o mulherão do lado Todo mundo quer ser eu Raparigueiro puro Eu pego todo mundo Com o paredão ligado Eu faço até chover Todo lugar que eu tô Eu boto pra descer Eu sou o rei O rei da putaria Cachaca, uísque, novinha Cachaca, uísque, novinha Eu sou o rei O rei da putaria Cachaca, uísque, novinha Rogério Mil Pode agradecer O rasga útero de calcóia Rogério Mil Corra, raparigueiro Leque Cidês Leque Cidês Aonde eu chego tudo vira farra Eu abro o som do porta-malo E começo a beber Eu ando sempre bem acompanhado Com o mulherão do lado Todo mundo quer ser eu Raparigueiro puro Eu pego todo mundo Paredão ligado Eu faço até chover Todo lugar que eu tô Eu boto pra descer Eu sou o rei O rei da putaria Cachaca, uísque, novinha Cachaca, bora, jopa, veículo Eu sou o rei O rei da putaria Cachaca, uísque, novinha Cachaca, uísque, novinha Eu sou o rei O rei da putaria Cachaca, uísque, novinha Cachaca, uísque, novinha Para o rei O rei da putaria O rei da putaria Leque Cidês Leque Cidês Répertar em novo Eu cobri ela de ouro Chamei ela de meu bem Ela quebrou o meu bolso E levou todos os meus pés É isso que dá Confira a voz do coração É isso que dá Cair do golpe do colchão Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o amor por um minuto Fiquei o amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o prazer de um minuto Do que ter o amor que me levou tudo Do que ter o amor que me levou tudo Levou carro Casa me deixou sem nada Fiquei com um copo de gelé e um litro de cachaça Levou carro, levou casa e me deixou sem nada Fiquei com um copo de gelé e um litro de cachaça Era bem melhor ter gastado duzentos Eu cobri ela de ouro Sanei ela de meu bem Ela quebrou meu bolso E levou todos os meus pés É isso que dá É isso que dá Ouvir a voz do coração É isso que dá Caí no golpe do colchão Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o prazer de um minuto Do que o amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o prazer de um minuto Do que o amor que me levou tudo Levou carro Casa me deixou sem nada Fiquei com um copo de gelé e um litro de cachaça Me levou carro Casa me deixou sem nada Fiquei com um copo de gelé e um litro de cachaça Era bem melhor Ó Jardim Era muito melhor ter gastado duzentos Ó Jardim Ó Júlio Moral, Rio de Janeiro Esquida do show, Ana Paula Josi Black CDs Black CDs G-T-XL Viu Correio Sorteio 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 Bora, fala Black CDs Black CDs Bora, fala, vai, água, raiz É a música do Rogério Pio Alô Prepara tudo Quer pra tocar os paredões Oficina do iPhone Sobra o meu parceiro Júnior Para Isabelinha, Rogério Filho Os filhos do meu patrão, Rogério Pio Encontro com você numa balada Menina, fico todo arrepiado Imaginando com você um lance de amor Eu fico todo arrepiado A boca treme Você parece que não entende Que essa sua chama e esse fogo me queimou Insisti porque me apaixonei Você sabe que eu não sou assim Você me deu um fora Mas tem muita toque olhando pra mim Eu falei que era só um lance de fica Não era pra se apaixonar não, hein Que eu sou o bicho solto, largado, sapato Vai E eu só quero ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta 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 E eu só quero ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ei Os de banda, companhia marca da elite E que calece A sua moda feminina É que se desce É que se desce E ele e Micaele Carlinha da Viva, bichu Eu quero abraço pra você, isso aqui é real Ei Lá e o top céu Encontro com você numa balada pequena Fico todo arrepiado Imaginando com você um lance de amor Eu fico todo arrepiado A boca treme Você parece que não me entende Que essa sua chama, esse fogo me tentou Porque me apaixonei Você sabe que eu não sou assim Você me deu um fora Mas tem muita top olhando pra mim Eu falei que era só um lance de brinca Não era pra você se apaixonar, hein Que eu sou bicho solto largado Eu só queria te pegar Só quero ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Eu só quero ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Prepara tudo aí, prepara tudo, prepara tudo, vai Eu só quero Eu só quero Black Cede Black Cede Olha aqui Eu tinto mais nao, pare não O gosto do peçoa faz sério no pare não Black Cede, voou do Cede Na hora da sua música, ponto com, que é o CD's E o plástico, LDK, meu patrão, Leandro, LDK, eu falei Black CD's Avisa que estourei, Rogina Nazim É pra tocar nos paredões do meu Brasil Avisa que isso aqui é real diferente, menino É diferente, pô Essa menina me olhando Vai ser minha Te levo pro barraco Vai ser colocadinha Essa novinha me olhando Vai ser minha Te levo pro barraco Vai ser colocadinha Colocadinha na peteca da novinha Colocadinha na peteca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Colocadinha na peteca Colocadinha na peteca da novinha Colocadinha na peteca Vai ser colocadinha na peteca da... Ei, Lobinho, Lobinho! Vai, Lobinho, vai, Lobinho, vai, Lobinho! Vai, papai! Que a galera gosta dos paredões! Vai, papai! Avisa que estourei de novo! Olha, Seresta! Onde é? Onde é o sapatão? Respeita, caralho! Essa novinha me olhando Vai ser minha, te levo pro barraco Vai ser colocadinha essa novinha me olhando Vai ser minha, te levo pro barraco Vai ser colocadinha, vai ser colocadinha Na peteca da novinha Colocadinha na peteca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Colocadinha na peteca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Colocadinha na peteca Vai ser colocadinha na peteca da novinha Chama nos teclados, Lobi! Chama nos teclados, vai! Leque Cidês Leque Cidês Jota em veículos, é José Marcio e Fortaleza Um barulho, hein, meu das linhas pra checar Chincha da cebola Lula e o top céu Meu patrão, Neto Mistral E alto da gol a gol